Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Ai, passou um dia, passou dois. Nossa, eu já teria morrido nesses dois dias. Nossa senhora. Tipo, é. Eu ia falar num, é mesmo. Ai me ligaram de novo. Rick Bonadio. Falei, mano. Eu não acredito. Ai, você passou. Aí a vizinha chamou. Ao invés de levar o telefone. É, aí ela me chamou e eu fui lá. Oi, aqui é o Rick Bonadio. É a Patrícia que tá falando? Sim. Então, você se inscreveu no Popstars e como tinha aquelas coisas do suspense. Foi um dos primeiros realities que teve de música no Brasil. Então eles ficam fazendo aquele suspense e tal, porque tava gravando lá. Tava filmando eles falando comigo, né? E eu ficava assim, ai, fala logo. Passei, eu não passei. Caramba, droga. Tipo, e eu fiquei sabendo ainda que tinha meninas que tinham, dali do bairro e tudo, que se inscreveram, receberam a ligação falando que não passaram. Então, não era assim, tipo, ah, me ligaram, é óbvio que eu passei. Não. Podia ser que eu não tivesse passado. Então eu tava assim, tipo, com o coração aqui na boca, assim. E eu assim... Então, o que você tem pra fazer dia 30? Nada. Você pode vir pra São Paulo? Posso. Você passou, então, pra primeira etapa do concurso e tal, não sei o que, nananã. Aí saí correndo pra contato. Acho que eu larguei, nem sei se eu despedi direito. Acho que eu larguei o telefone e fui pra casa. É, sou importante mandar um beijo agora de tchau pro Rick Bonadinho. É, Rick Bonadinho, Alexandre Esquiava, que eu desliguei o telefone na cara. Não foi proposital. Mas veja, cá estamos hoje. Deu tudo certo. Muito legal, depois de 20 anos, beijo e tchau. Porque eu fiquei devendo naquela ligação. É, tipo isso. E aí, enfim, participei do Popstar, participei do reality. E era muito louco, assim, porque eu achava que eu não tinha a menor chance. Eu olhava pras outras meninas, assim, tinham meninas, meu, bailarinas. Que dançavam pra caramba, cantavam pra caramba e tal. E aí, eles falavam, não, porque a gente não tá procurando uma menina que cante perfeitamente. Que dance perfeitamente. Isso é uma coisa que eu levo muito até hoje, sabe? Tipo, eu brinco que hoje eu virei jurada, né? Eu não sou mais cantora, atriz. Não, agora eu sou jurada. Você é jurada mesmo. Porque toda hora alguém me chama pra ser jurada de algum negócio, né? Então, hoje eu entendo o que eles procuravam nessas cinco meninas. Né? Porque eu vi muitas meninas que eu achava que cantavam muito mais que eu. Que dançavam muito mais que eu. Que eram muito mais talentosas do que eu. Mas hoje eu entendo que o que eles estavam procurando era alguém que tivesse estrela. Porque muitas vezes a pessoa tem a técnica, ela é impecável. Mas ela não te toca e não te emociona. De nada de nada. Porque é algo que... Isso é divino. Quando Deus fala assim, não, você vai fazer isso aqui. A sua missão é essa. Porque tocar no coração das pessoas é um dom. Isso é um dom e não existe escola pra isso. Então, eu acredito que era isso que eles buscavam. Tipo, eu quero as meninas que vão conquistar o Brasil. Que as pessoas vão olhar pra elas e vão se apaixonar. E realmente, assim, nós éramos muito carismáticas. Todo mundo amava, né? Então, era uma coisa muito louca. Cada um tinha sua característica marcante. Era uma coisa muito louca. Que as pessoas até poderiam falar assim, Ah, eu não gosto de ruge. Porque eu gosto de rock. Porque eu gosto de não sei o quê. Mas a mãe gostava. A sobrinha. Sempre tinha, né? Então, hoje eu entendo. Mas sabe aquela história de não existe roqueiro quando toca evidências? Sabe? Cara, não tem como. Você tá numa festa. Toca ragá. Toca ragá. Cara, não tem como. A criança de 3 anos e o avô de 80 estão dançando. É por isso que eu falo que a arte não tem estilo. Não tem preconceito. Não existe isso. O artista que fala. Ah, não. Eu não gosto de tal estilo. Ah, não. Eu não gosto de... Não existe isso. Existe música boa em tudo. Você pode não gostar, de repente, do que tá rolando no momento. Em rádio, no streaming e tal. Mas naquele estilo, eu tenho certeza. Tem uma música que você gosta que você nem sabe que é daquele estilo. Sim. E tem uma coisa também, né? A pessoa meio que fala assim. Ah, eu não gosto dessa música. Pra mim... Às vezes nem conheço. Pra mim, é... Toda música tem o seu momento de ouvir. Eu não vou colocar ragatanga pra sentar em nenhum livro. Porque vai me dar vontade de levantar e dançar. É óbvio. Mas eu tô numa festa. Eu não quero, na minha formatura, Chico Buarque também. Sim. Eu quero ragatanga. Eu quero dançar. Quero pular. Quero gritar. Então, eu acho que... Não é... Ah, eu não gosto dessa música. Pra mim, quem fala isso é muito... Ah, querido, desculpa. Vai numa formatura pra você ver. Sim. O que vai tocar lá? O primeiro álbum delas também era bem amplo. Era tudo dentro do pop, mas tinha uma coisa mais melódica. Aí tinha uma coisa mais popzona, batidona. Sim. Tinha uma coisa mais romântica, mais balada. Tinha até coisas com uma influência um pouco mais de rock and roll. Com guitarras, né? Sim. Mais... Com uma distorção, uma bateria mais... Então, assim, a gente passeava por tudo isso, né? Só que as pessoas não tiravam tempo pra escutar o álbum. Não. As pessoas só conheciam ragatanga. É. E aí, pras pessoas, a gente só sabia cantar ragatanga. Então, já criou-se um preconceito ali da classe, entende? Tinha muitos artistas, assim, que, tipo, nem olhavam na nossa cara, assim, sabe? E tem a história também de que inventaram que ragatanga era uma palavra... Lembra? Demoníaca. Que era um mantra. Que era um mantra que a gente tinha feito um pacto com... Eu lembro dessa. Toca o contrário pra você ver. É. Porque é assim, né, gente? Desde a época da Xuxa, né? Tudo que fazia sucesso tinha algum pacto, né? Com o Fofão. Fofão, sim. Enfim, tudo que fazia sucesso, eles falavam que tinha... É porque é uma maneira de... É uma maneira de justificar, assim, eu não tô lá, não é porque eu não poderia estar. Porque eu não fiz pacto. É porque eu não vou fazer... É isso, entendeu? É isso. É, mas é verdade. Talvez até subconsciente, talvez a pessoa não faça por quê. Mas é uma maneira inconsciente de dizer assim, não. Se eu quisesse, estaria eu lá. É porque eu prezo pela minha alma. Não vou eu... Deixa aquelas loucas lá fazer o pacto, né? É quase inconsciente, assim, essa... É uma defesa, né? É.